Música Nós, Jovem Matiz, ouvimos nossos velhos contarem a história da gente macaco barrigudo. No início, essa gente macaco barrigudo começou a dançar e depois foi para a mata. Quando voltaram da mata, essa gente macaco barrigudo ensinou essa festa para o povo Matiz. Além de ser um grande ritual, essa festa da tatuagem e a nossa identidade. E por isso, é muito importante que os jovens se tatuem. Nós não queremos ficar como os Naua, os não indígenas. Por isso, que até hoje, os povos Matiz continuam tatuando e ensinando os seus jovens. Ficamos por muito tempo sem realizar essa festa. Por isso, no ano de 2017, começamos a falar com os velhos sobre o nosso desejo de tatuar. Sem a nossa tatuagem, as pessoas na cidade diziam que a gente não era Matiz de verdade. Final de 2017, a gente queria fazer a festa, mas não podia, porque perdemos um pagê muito importante. No ano de 2018, os velhos começaram a plantar a roça de milho. Mas ainda não tinham certeza se iam fazer a festa. Só no início de 2019, eles concordaram com nós. Este filme é um registro feito por nós, jovens Matiz, da nossa festa de tatuagem, que durou mais de um mês e aconteceu nas aldeias Paraíso e Itaúaia, no Rio Branco, terra indígena, Vale do Javari. Avenida Aranha Lindo, Lindo WILLIAM Lindo, Minha, Moura Lindo Lindobull É assim que se imponha a minha vida. Aqui deixa eu ir embora com muita coisa. Agora não tem mais uma coisa que eu vou dar até lá. Eu não vou dar até a forma. Eu não vou dar o tipo de loito que vai ficar. É tudo bem. Não, 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 não. A gente tem que entrar em preparação, para ganhar dinheiro. Goste não, porque é bom, se deve pagar para ganhar dinheiro com o bairro. Para ganhar dinheiro, atendado a tomar dinheiro para ganhar dinheiro. Isso é bom, você vai lá. A gente vai cair um bairro de água. A gente vai pagar o bairro de água. Já estão mais com a cidade, porque não é mais syargo. Isso não para pagar, ainda não está bem, mas o nosso grupo não estivesse nos com os nossos amigos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh! Pode ser, vai! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai fazer um impacto aqui. A gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer isso aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? É, rapaz, pera a tua mamã. é você é O que é o que é isso? Fim! 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 Enforça! Por que pode ajudar a ir em pé? Já isso. No lugar, não há nada. Não há nada. . . . Não, 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 não. O que é que é que é? O que é que é que é? A CIDADE NOVA 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. . 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?